Senhor! Senhor! Vós que abrigais o PE na nobre missão Vós que abrigais o PE na nobre missão De orientar o responsável De corrigir o irresponsável De prender o incorrigível Vós que mostrais os vocábulos do padrão PE Vós que mostrais os vocábulos do padrão PE Dá honra Dá lealdade Dá lealdade Dá disciplina Dá disciplina Dá exemplo Dá-nos a força e a coragem Dá-nos a força e a coragem Para mantermos o cumprimento da ordem Para mantermos o cumprimento da ordem Patrulhar o pessoal Patrulhar o pessoal Controlar o transitor Controlar o transitor Para assegurar a autoridade Asegurar a autoridade Obrigado.